Hoje é dia do que? Hoje é dia de dar um rolezinho com a cremosa, né? Com o nosso gol retido aí. Hoje é dia de dar um rolezinho com a carioca também. Vamos dar um rolezinho de gol. De gol turbo com a carioquinha, velho. Então, já é desclava. Então? Tá bom. Vou chamar a carioca pra dar um rolê. Pensei que esse cara tá roubando a moto. Sabia de quem que era a moto. Falei, caralho, tá ligando a moto ali. Acho que é a carioca que tá chegando ali. Senhora mesmo. Eu queria... Tá te procurando. Queria te chamar pra dar um role de gol turbo. De o quê? Gol turbo. Que isso? Não sabe o que é gol turbo? Não. Não tem isso no Rio, não? Não. Um gol quadrado aqui, ó. Gol turbo. Faz, para. Nunca andou no gol turbo? Não, não. Caralho. Esse carrinho aqui? Esse carrinho aí. Tá melhor, você precisando o golzinho lá. Bora, fecho. Fechou? Fechou. Você vai comer agora? O que você vai fazer? Eu tava fazendo compras. Comprei algumas coisinhas pra casa. Deixa eu fazer uma comidinha agora. Ah. É mesmo? Então almoço, tá. As duas, então. Fechou? Fechou. Morou? Bora. Vou limpar o carro também. Vou dar uma lavada, mulher. As meninas vieram pra... Pra mansão marom, vai pra gente dar uma assistência, ajudar na divulgação. Tá resolvendo aí. Eu vou dar uma lavada, mulher. Eu vou dar uma lavada, mulher. Eu vou dar uma lavada. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.